Você tem medo de perder as pessoas que ama? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você quiser aprender a aplicar o budismo no dia a dia, na sua vida, mudar a sua mente, melhorar suas ações, é só ir aqui na descrição desse podcast que tem um link para você saber mais sobre a nossa comunidade online e a tutoria sobre o budismo. Esse tema que traz muito da impermanência, da mudança das coisas, é um tema bem delicado. Primeiro, quando nós não aceitamos, nós não compreendemos que a mudança, as separações, as idas fazem parte da nossa vida como ser humano, isso é um problema. Um problema ainda maior é quando nós não aceitamos isso. Eu estava conversando com a minha companheira, a Brenda, a gente foi fazer caminhada e a gente sempre conversa bastante sobre essas questões nossas, coisas internas e tudo mais. Inclusive, a gente vai até trazer esses papos aqui para o podcast com uma frequência, a gente vai ver como encaixa isso aqui, que pode te ajudar de alguma forma. Nós falamos sobre algumas questões internas delicadas, né? Ela estava compartilhando algumas coisas comigo em relação à família, coisas dela, né? Do passado. E eu... Ela falou, nossa, por que é tão difícil a gente compreender isso, né? A gente... Aí eu falei, mas amor, o problema não é que nós não compreendemos, nós compreendemos. Por exemplo, nós sabemos que um dia nós... Vamos supor que você tem um companheiro, companheira, alguém próximo, que você divide a vida. Então, nós sabemos que ou você ou essa outra pessoa vai morrer primeiro. Então, isso nós compreendemos. Só que nós não aceitamos esse fato. Esse é o grande problema. Tem pessoas que realmente não compreendem muito bem. Nossa, mas como que... Como funciona isso? Mas, de forma geral, esse medo surge pela não aceitação. E não aceitar é um grande problema. Porque as coisas, elas são como são. Nós, na nossa condição... Como as coisas são? Nós, na nossa condição humana, nós iremos morrer. As pessoas, às vezes amigos, por exemplo, não só a morte, mudanças. Nós vivemos num lugar, temos vários amigos legais. E, de repente, por alguma questão do trabalho, alguma oportunidade para você mudar para um país novo. Você vai ter que abandonar tudo o que você construiu até agora. É uma mudança. Você vai perder as pessoas fisicamente. Você pode até falar com elas pela internet e tudo mais. Mas não é a mesma coisa. Às vezes, aquelas pessoas não vão estar mais na sua rotina. Você não vai falar com elas com tanta frequência. Você não vai ver essas pessoas com tanta frequência. Então, isso pode gerar medo. Mas esse medo, ele vem de uma incompreensão de como as coisas são. Que as coisas mudam, né? Um dos princípios centrais do budismo... Tem vários, né? Mas um dos mais importantes é a impermanência. Tudo é mudança. Tudo é fluxo. O meu mestre, o meu de Gensho, sempre fala. Tudo é fluxo. Tudo é mudança. Então, nós precisamos primeiro compreender com mais clareza e aceitar esse fato. Como que na prática nós podemos fazer? Então, nós vamos compreender primeira coisa. O Buda ensinou que a vida é duca. Eu já trouxe isso aqui. Mas há várias formas de trazer esses ensinamentos básicos para qualquer questão do dia a dia. Então, o Buda diz que a vida é duca. A vida tem seus altos e baixos. A vida é cíclica. Uma hora as coisas estão bem. Outra hora estão mal. E nós, por não aceitarmos essa mudança, nós sofremos. Então, há essa questão muito latente dessa mudança, dessa inconstância desses altos e baixos. E o sofrimento surge justamente por não aceitar. Então, nós temos medo. Quando as coisas estão bem, a gente está ali convivendo com as pessoas, está tudo maravilhoso. Aí as coisas mudam e a gente sofre, por não aceitar que a mudança é parte natural. Então, nós precisamos compreender, como o Buda falou, a vida é assim. Na nossa condição humana, os altos e baixos irão acontecer. As mudanças irão acontecer. Um próximo passo é se familiarizar com isso. Meditação não é só sentar, como no Zen, no Theravada, no tibetano, né? Que são escolas tradicionais que a prática principal é a meditação sentada. Então, se familiarizar com alguma coisa é meditar também. Porque meditação vem de uma palavra em sânscrito. Se chama Bhavana. Bhavana significa se familiarizar ou se acostumar com algo. E isso é meditar. Então, quando você se acostuma com essa compreensão... Por exemplo, aconteceu uma coisa muito difícil para você hoje. Aí você pensa, poxa, isso pode acontecer. Porque faz parte da natureza humana esses altos e baixos. Então, hoje está um dia ruim. Mas eu... Mesmo você... Você pode até fingir que você aceita. Porque depois você vai se acostumando com as coisas como elas são. Tem um exemplo legal que o meu mestre dá de um texto que eu vi dele. Se uma pessoa finge que ela é um ladrão. Então, ela... Por exemplo, ela não é um ladrão. Mas ela vai fingir. Aí ela pega e vai roubar. Ela vai levar as coisas para a casa dela. Ela vai roubar de outras pessoas. Se a polícia parar ela e falar... Cara, o que você está fazendo? Ela falou... Não, seu policial. Eu não sou ladrão. Eu estou fingindo o que eu sou. Eu fiz as mesmas atitudes que um ladrão. E aí o que o policial vai falar? Não, meu irmão. Tu é ladrão. Se tu finge que é ladrão... Tu é ladrão. Você está tendo as mesmas atitudes que um ladrão. Você vai ser preso. É a mesma coisa a gente. A gente pode fingir... As mesmas atitudes, né? Copiar e fingir que nós somos Buda. A gente copia as ações de Buda. A gente tenta pensar como Buda. A gente imita os mestres e o Buda. E aí a gente aos pouquinhos vamos nos tornando... Essas ações que nós estamos fazendo. Então é a mesma coisa. Você vai aceitando. Você pode até... Nossa, eu aceito. Mesmo que lá no fundo você não aceita que aquela mudança ali pode acontecer. Mas daqui a pouco você começa a se familiarizar, se acostumar e ter uma atitude de aceitação em relação à mudança, as coisas que não estão no seu controle, que você daqui a pouco começa a praticar. Você começa realmente a aceitar, a praticar e as coisas vão ficando mais leves. Mas não significa que fica mais fácil, porque no caminho espiritual, já fez mais de 10 anos que eu pratico o Budismo, eu posso te garantir. Na minha experiência, para mim, pode ser que algum outro praticante ficou mais fácil, mas para mim nunca ficou mais fácil. Fica mais fácil de lidar, mas não que você deixa de ter problemas ou que você aceita tudo. Para mim, muitas coisas são ainda realmente extremamente difíceis. Mas nós vamos tendo atitudes, como imitando o Buda, os mestres, os antepassados, os patriarcas, os grandes mestres e monges, monjas e mestras que vieram, que já praticaram. Então, com o tempo, a prática é isso. Você vai se acostumando com essa coisa. Não, isso faz parte. Acontecer uma coisa ruim, mesmo que você não aceite, não, isso faz parte. Eu aceito. Mesmo que lá no fundo você não aceite, mas vai se acostumando com essa ideia. Que daqui a pouco, a sua atitude real, sem você fingir ou sem você tentar fazer alguma coisa, daqui a pouco você se acostuma tanto com isso, que isso passa a ser algo real para você, verdadeiro dentro de você. E aí você começa a se acostumar com as coisas mesmo. Quando tiver um momento bom, você aproveita, mas você sabe o que vai passar. E quando tiver um momento ruim, você vive aquilo, mesmo que seja difícil, mas você vive, mas você sabe também, isso vai passar. Se você quiser se aprofundar mais nesses conceitos, aprender a aplicar isso no dia a dia, na sua vida, eu recomendo que você vá aqui no link da descrição desse podcast e conheça um pouco mais sobre a comunidade online, a tutoria sobre Budismo, porque você vai aprender todos os princípios budistas. Por exemplo, tem um módulo 1 que é só de princípios budistas, 50 aulas. Todas as aulas têm vídeos gravados, um PDF de transcrição, um PDF de resumo e um PDF de questionário. Toda quinta às 19h tem meditação ao vivo, em grupo, e às 19h30 até às 20h20 nós temos uma aula com um monge oficial, que nos ensina dentro da tutoria e você tem, além disso, você ainda vai conhecer as diversas escolas budistas tradicionais dentro da tutoria. Isso é incrível, porque não tem nenhum lugar no Brasil onde você entra para aprender um curso sobre Budismo. As comunidades budistas têm os cursos online, mas elas têm os cursos da escola dela. Então, se é um professor do Budismo tibetano, ele só vai falar sobre a escola dele, do Budismo tibetano. Se você entrar em outro curso e quer aprender sobre o Zen, você vai aprender o Zen. Na tutoria, você aprende sobre todas as escolas budistas tradicionais em um só lugar, que é na tutoria. Então, em nenhum lugar do Brasil você vai encontrar um curso que tenha essa característica. Você vai aprender lá dentro os princípios budistas. Tem um módulo só sobre isso, com 50 aulas. Você vai aprender sobre o Zen, Budismo tibetano, Terra Pura, Nichiren Shu. Por enquanto, nós não temos professores do Teravada, mas em breve teremos. Então, você vai aprender sobre as principais escolas budistas tradicionais. Você não encontra isso em outros lugares. E eu não estou dizendo aqui que a tutoria é melhor ou pior que outros cursos para você aprender. Não é isso. O que eu estou dizendo é que na tutoria há essa possibilidade de você aprender sobre várias escolas budistas tradicionais em um só lugar. Então, facilita. Porque depois que você vê tudo, você fala, agora eu sei o básico. Para eu dar um próximo passo, se você quiser se aprofundar um pouco mais em alguma escola, você vai ter noções básicas. Vai saber aonde você pode ir. Então, isso é muito legal. Eu acho muito interessante a tutoria por isso. Então, espero que esse podcast te ajude. Um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.